Salve, salve! Sou o Júlio César, do Melhores da Base, e toda quinta-feira tem um diagrama não nasce. Dicas, opiniões, detalhes que podem fazer a diferença. E hoje eu vou falar três coisas que todo atleta de qualquer esporte, independente de ser futebol, deve e precisa saber. E por muitas vezes se esquece. Você como atleta tem três possibilidades. Jogar, ficar no banco ou não ser relacionado. É óbvio que o futebol é diferente de basquete, vôlei, futsal, handball, por conta de poder entrar, sair, voltar. Mas saiba que qualquer uma dessas situações depende única e exclusivamente de você. Vejo muitos atletas reclamando, falando coisas do tipo, O treinador não gosta de mim. Pode até não gostar, mas primeiro ele gosta dele e não vai escalar uma equipe com um atleta que não vai lhe oferecer algo. O treinador não precisa gostar de você. Ele precisa gostar do seu trabalho, do seu rendimento, da sua função. Portanto, a decisão é sua. Você quer jogar, você quer ficar no banco ou você não quer ser relacionado? Lembre-se bem disso. Está nas suas mãos. Vejo muitos atletas que por não estarem jogando, relaxam. Ah, eu só vou treinar quando eu tiver oportunidade. Está errado? Aí que você vai dar razão para a pessoa que você questiona. Se a partir do momento você tem uma oportunidade e não a aproveita, você dá direito do treinador mantê-lo aonde você está. Vejo muitos atletas falarem assim, puxa, cheguei em time grande, agora eu vou relaxar. Muito pelo contrário. Agora que é a hora de dar mais ainda, porque muitos chegam num clube e esquecem do que fez para chegar nesse clube. E aí põe tudo a perder. Chegar num time grande não é tão difícil. Difícil é se manter em time grande. Vejo muitos atletas serem convocados para a seleção e achar que já obteve o resultado. Muito pelo contrário. Nunca mais vai voltar. Portanto, lembre-se bem, está literalmente nas suas mãos e nos seus pés a oportunidade. Você quer jogar, ficar no banco ou não ser relacionado? Grande abraço e seja melhor sempre!